Nesta quinta-feira, a partir das sete e meia da noite, o Ibis Hotel abre suas portas oficialmente em Erechim. Um evento que será transmitido ao vivo pela TV Bom Dia. Você vai conhecer este novo empreendimento hoteleiro da capital da amizade. Acompanhe ao vivo pela TV Bom Dia, nesta quinta-feira, às sete e meia da noite. A abertura oficial do Ibis Hotel em Erechim. Oferecimento 10 Eletricidade, Via Vidros, Moraes, Terraplanagem e Excavações e Baraldi Esquadrias. Grupo Bom Dia de Comunicação.